Presidente Temer, eu sou o bispo Manuel Ferreira, presidente nacional das Assembleias de Deus no Brasil e presidente do Conselho Nacional de Pastores, que agregam aproximadamente 90 milhões entre membros e congregados. Eu estou aqui para agradecê-lo pela lei, a nova lei do trabalho. Já era tempo desta mudança. 1º de maio de 1943, essa lei já estava completamente ultrapassada. Hoje a legislação do trabalho é outra no mundo todo. Só no Brasil que nós estávamos cultivando esta tradição. Esta lei vem do falecido Getúlio Vargas. Portanto, parabéns a vossa excelência, parabéns ao Congresso e eu quero aqui externar de todo o coração o nosso apoio, o apoio do segmento que eu presido as Assembleias de Deus no Brasil e também o Conselho Nacional de Pastores, que são todos os segmentos. Hoje são aproximadamente 90 milhões de brasileiros. Estamos apoiando o seu governo e dizendo que em todas as circunstâncias nós estaremos juntos neste país. Agora com esta mudança, com a chegada de vossa excelência, o Brasil tem tomado novos rumos. Só não vê isto quem não quer. A verdade é que nós não podemos, neste momento importante do país, interrompermos esta caminhada brilhante para o futuro. O Brasil não suporta mais. Chega, vamos parar com isto e vamos começar a darmos as mãos no sentido de que encontremos o caminho mais suave para essa travessia. Estamos orando por vossa excelência na certeza de que o amanhã vai ser muito melhor, mas desde que todos nos demos as mãos. Presidente, parabéns. Congresso, parabéns. Deus abençoe a vocês e que continuem nesta marcha, porque este é o caminho que nós precisamos. O caminho da unidade. Música Música Obrigado.